Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha porra, e aí, tudo bem com vocês por aí? E aí comigo, Marquinhos, cara preta e avós de bilhubo, tá? Tudo bem, graças a nosso bom Deus, e eu um cotô, um cotô aqui na M40, na M40, aqui na terra da vovó, é, aquela senhorinha do cabelo do cabudão, fizemos uma descarga ali agora, e eles me atrasaram todinho, que o pessoal ali, ah, meu pai do céu, mas não tem problema não, vou virar vocês pra frente, pronto, vocês viraram pra frente aqui na M40, que vai, ali de Birmingham, ali pra M25, em Londres, positivo operante, vamos fazer a nossa carga, vamos fazer a nossa carguinha ali, era pra ter o filme, tá? Eu já tava meio assim que, meio que chateado, pra não falar meio nervoso já, com o pessoal ali que me atrasou todo, e te falar que isso é uma verdade, viu? Te falar que isso é uma verdade, mas pronto, já era pra tá carregado e indo já pro comboio, ou pro túnel, eu não sei pra onde que eu for, mas, eu acho que é pro túnel, mas, temperatura local agora, tá aí em 9 graus, 11h37 da manhã, e hoje é dia 16, 16 de dezembro de 2020, positivo operante, meu povo e minha pova, já, já, então a gente tá ali no nosso cliente, falta aí mais 58km pra chegar lá, tá bom? Aí quando eu estiver chegando por lá, por lá, não aparecer mais nada interessante aqui, eu vou lotar depois da carga feita, tá bom? Pô, meu povo e minha pova, carga feita, carga feita aqui... Como é o nome aqui? Bicester, carga feita aqui em Bicester, vamos ali, não sei pra onde, se é pro túnel ou se é pra... se é pro barco, não sei, camisa 10 ainda não falou, não se manifestou, mas provavelmente, deve ser aí pro barco, positivo operante, meu povo e minha pova. Vamos aqui... Vamos aqui pela A4421, aqui contornando aqui Bicester, Bicester, camisa 10 ainda tá almoçando. Aqui foi rapidão, aqui não fiquei nem 15 minutos aqui, aproveitei e almocei ali, almocei já, já são 1h30, almocei, fiz ali um salpicão ali, salpicão de atum, é, batata palha, coloquei assim, um milho, um cogumelo, ervilha, atum, cardim só de, 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 maionels, maionels e tá feito almoço. É, carregado pra onde, Marcão? O que tu carregaste? Não vou falar, vocês vão saber no próximo vídeo, coloque aí nos comentários, pra onde que o Marcão vai? Pra onde eu vou? Será pra França? Holanda? Délgica? Alemanha? Vou descarregar onde? Espanha? Portugal? Coloque aí nos comentários. É, Marcão, fazer suspense com o meu povo e minha pova, hein? Epa, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. É, Marcão, tava em suspense com vocês aí, é. Ai, Marquinhos, tem que dar um suspense, fazer um suspense, fazer um hip-hop. Ai, beleza, Creuza, beleza, Creuza. Carregadinho, 9.900 quilos. 29 paletes. E vamos ali pra M40 novamente. Apanhar M40, M25. Ai, já não sei pra onde que eu vou, se é barco, se é comboio. Vamos ver. Vou falar em barco. Eu, quando atravessei o barco, né, eu cheguei lá no barco, atravessei ontem. Hoje é o quê? Quarta-feira, né? Hoje é quarta. Depois, quarta-feira, era pra eu ter atravessado o barco na segunda-feira, à tarde. Só que eu cheguei lá, eles me colocaram em fila de espera. Estava muito cheio. E colocaram na fila de espera, eu era o décimo primeiro da fila. Aí, quando chegou no oitavo, era a última vaga que tinha. Aí, dormi lá no porto meio de espera, né, que tem lugar lá, bacana, pra estacionar o caminhão lá, no famoso Parque B. Estacionar o barco 7h30 da manhã, que foi aquela filmagem que vocês viram. Tem filmagem aí, pessoal, dentro do barco, tem filmagem aí, dentro do barco aí, tá? Procurem aí. Tem filmagem passando o barco da Irlanda, tem filmagem passando esse barco de Dieppe, tem um filmagem que tava eu e o Sérgio passando lá em Port Smoot, pra França, lá pro... Ah, esqueci o nome da cidade agora. Mas pronto. Aí, mas também essa carga, essa descarga era só pra hoje. E foi beleza, a Matilde tá falando, você tá na região de Bicester, mas fala, hein, mas fala. Mas fala essa menina. Entra na rotatória e pegue a primeira saída. O tempo continua ruim. Se a gente for pro túnel, nós temos... Ah, a distância pro túnel ou pro barco de New Haven é a mesma, praticamente a mesma. Daí 220 quilômetros, mais ou menos. 220 quilômetros, mais ou menos. Pegue a terceira saída para a 41. Terceira saída da A41. Vamos aqui. Terceira saída para a 41. A 41. A média do nosso cara preta tá aí em 30.7 a cada 100 quilômetros rodados, 427.5 litros consumidos e 1.390 quilômetros rodados. Hoje eu saí lá do Snap de Rugby, o Snap 209. E aquele Snap onde é que eu encontrei que o nosso amigo Carlos foi lá ter comigo lá, pra me conhecer lá e levou o presente pra mim lá. Ah, grande Carlos, grande Carlos, é isso aí. Aí rodei ali 50 quilômetros até chegar lá no nosso cliente lá em Bírmiga. E de Bírmiga... Ah, e por falar nesse cliente, esse cliente... Rapaz... Cheguei lá... Cheguei lá eu e outro colega lá da Stop Transit. Ele veio 20 minutos... Acho que nem foi vir uns 10 minutos na minha frente. E a descarga ali tava marcada pra 6 e meia e a minha tava agendada pras... Pra 7 da manhã. Aí ele saiu um pouquinho na minha frente, pronto, normal. Aí cheguei lá... Quando eu cheguei lá eu tinha nem descido o caminho ainda, ele. Aí beleza. Aí eu abri minha lona aqui toda, beleza. Tirei as réguas, Itali, coisa, coisa, Itali. Cheguei lá, era 6 e 20. Era 6 e meia, já tava com as 6 e 40, tava com as lonas abertas. E tava marcado pra 7. Quando foi 9 horas da manhã, o cara veio me dizer... Ah, a descarga não é pra aqui não, é pra outro armazém. Tá de brincadeira comigo, não tá não? Depois que eu tenho a lona toda aberta, vocês já me atrasaram 2 horas aqui. E me falar que a descarga não é aqui? Opa! A descarga... Ainda bem que a descarga era ali perto, ali, 2 quilômetros ali. Aí eu fui pra lá. Fui pra lá, pro lugar lá. Fiquei ali mais uma hora ali ainda. Se você quiser dizer... Me arrebentaram ali 3 horas e meia, 4. Ou seja, o meu horário da amplitude foi todo, né? Foi todo só nessa brincadeira aí. Mas tá bom. Foi descarregado. Foi descarregado. E já tamo carregado novamente. Vamos seguir ali pra não ser aonde que o... Camisa 10 ainda não informou. Camisa 10 ainda não informou. Camisa 10 deve tá batendo a boia. Deve tá enchendo o bucho. Vamos escorregando então aqui na A41. Até chegar ali na M40. Camisa 10 metros entre na rotatória e pegue a segunda saída para a A41. Entre na rotatória e tome a segunda saída. E tome a segunda saída. Tome a segunda saída. Tome. Pegue a segunda saída para a A41. Cá estamos, Matilde. Meu coração. O que é esse caminhão da madeira? Madeira. Esse barrotão ajeitado ali, hein? Os barrotão ajeitado. Os caibros. Falei a data de hoje. Nem sei. Dezesseis. Hoje são dezesseis. Quarta-feira. Quarta-feira abençoada. Mais nove dias, Natale. Natale. E aí, quando chegar... Quando chegar em casa, tem que... Vê se eu faço aquela live, né? De eu fazer cortando o cabelo aqui. Passando a máquina zero, né? E graças a Deus aí, nós conseguimos aí alcançar a meta estipulada era 35 mil reais, né? Eu falei, se passar de 40 mil reais, eu vou passar a máquina zero. Então, promessa é dívida, né? Vou sentir frio na careca. Temperatura local está em 11 graus e aqui dentro, cara preta, 22. E a nossa altitude, 73. Já vamos chegar na M40. M40 longa aí, ó. Tá escrito no chão. Não se pierda, cara. Entre na rotatória e pegue a primeira saída. Você está na região de Wendlebury. Tome a primeira saída, para a M40. Primeira saída, para a M40. A chuva começou a apertar. É. A 300 metros, entre para a M40. Entre na via rápida. Cá estamos nós, Matiu, na via rápida. Do jeito que tu querias. Cá estamos nós. A chuva está caindo. Vamos ver como é que vai ficar aqui dia 1º de janeiro, para entrar isso aqui, né? A partir do dia 1º, né? Vamos lá ver, já está uma enjumança, filas e filas e filas para poder entrar aqui na Inglaterra. Agora a gente tem que fazer a doana, assim, não sei o que, hein? Cara, o tiro no pé. O tirambaço no pé. Pois é, meu povo, minha Paula. Estamos aqui já na M25. Eu queria mostrar para vocês eu saindo da M40 para entrar na M25, mas não deu que o meu amigo Josué me ligou. Estou conversando até agora. Ah, então passando aqui na área de serviço do Poban. Entra aqui, ó. Entra aqui. E a área é do outro lado. A gente passa por debaixo da autoestrada. É do outro lado de lá. E o trânsito vai parar. Não sei o que que se passa. Eu sei que eu estou com o fisca-alerta aqui aceso. O trânsito parou. E na M25. O trânsito vai parar de falar, viado, vai ter falado na coça. O na coça. Vamos ver o que que se passa aqui no cubo. Siga na direção leste na M25. Rapaz, essa fila está longe, hein? Há um trecho com um engarrafamento de 7 minutos causado por um acidente a 0,75 milha. Você chegará ao destino às 16 horas e 12 minutos. Hum... Ah, que pera aí... Ela falou o que? 0,76 milhas? Vamos ver quanto é que dá isso. 0,76 vezes 1,66. Ó, pera lá. Ah... Ah, um quilômetro e 300 metros, mais ou menos. 1.300 metros, mais ou menos, um acidente. Será o que que se passou? É, pegar o barco, então, das 11 da noite. Embarcar essa velha das 11 da noite. E o trânsito aqui todo engafinhado aqui. Vamos lá ver aqui o... Vamos lá ver aqui o motivo aqui do trânsito agarrado. Tomara, está aqui um BMW avariado. Acho que não tem nada a ver ali com o ocorrido aqui da frente. Nem o que é? Um caminhãozinho, um furgão, um Havanha e um carro pequeno. Nem vi nada amassado ali. Aí, pronto. Já foi suficiente para agarrar o trânsito todinho aí, né? Estamos nós ainda a 89 quilômetros lá do barco de New Raren. Vamos sair aqui na saída 7, aqui a 14 quilômetros, para a M23. E a chuva não para. E aqui, minha gente, ó. M25 está ficando ali do lado. Vamos entrar aqui na M23. Aí, tem a esquerda, M23 Norte. Mantenha a sua direita para a M23. M23 Sul. É para onde nós vamos, né? M23 Sul. Se eu continuasse direto também ali, ia lá para o Eurotúnel. Video. Não, não. Que bom baixo aqui. A 300 metros e tem para a M23 M23 Entre na via rápida É meu povo, agora são 10 minutos para as 4 E já está bem no escuro Bem no escuro Vamos aqui na região de Dragton A 23, a M23 é emendada aqui com essa A23 Acaba aqui Esquerda Vamos ali para A27 Em seguida atravessa a rotatória Segunda saída né Matilde O que você ia falar Hum Entre na rotatória e tome a segunda saída Rapaz, onde é que tem um El Mosca? O que a mosquinha está fazendo ali naquele buraco ali gente? Oxe Olha lá Rapaz Está com as cortinas fechadas Mano Não consegue dormir ali com o caminhão tombado, inclinado daquele jeito ali Rapaz, não consigo não Morrão ali A 27 A 27 A 27 vai acabar aqui nessa rotunda Ou melhor Melhor Acabar para a Nó Para a Miki Agora que eu vou E ela continua né Eu vou pegar ali agora a 26 para a New Haven Entre na rotatória A direita E tome a segunda saída Pegue a segunda saída Para a 26 Está lá a plaquinha do barco New Haven Mais 8.5 km Estamos ancorando Fechando o turno E pronto Cá estamos nós então no tal do New Haven Aqui na 26 Vai acabar ali na rotunda pintada no chão Aqui na área industrial de New Haven Que a cidade é É ali para cima ali Para o lado esquerdo e para o lado direito E o porto que vive no meio E a área industrial também Então é isso aí meu povo Minha povo São com imagens aqui Da área industrial de New Haven Na A26 Ela fala hein Mas fala hein Na hora errada É que eu me despeço de vocês Aquele like com o dedão para cima Para fortalecer nossas amizades Cada vez mais Lembre-se Se for beber Não dirige Se for dirigir Não beba E tudo de bom Para quem acompanha Marcão Para quem não acompanha Marca o Estradão Lá no Instagram Acompanha a gente lá também Beleza minha gente Fiquem todos Na paz Nosso Senhor Jesus Cristo Um beijo No coração de cada um de vocês E fui Faça a régua E fecha a conta Tchau 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 Tchau